E aí galera realmente bom dia se liga no cenário aí ó que é o famoso Lago da Fartoura primeira vez né conhecendo aqui o lago também aqui em cima da ponte aqui parceirão e Marcelo aí ó vamos já dar uma explorada nesse lado aqui a vídeo qual é que é mesmo por aqui no lugar novo é bonito bicho é mas o clima tá meio do nublado é mas o sol da cana aparecer mas nós tem três dias de pescaria aí menino não é possível que não sai peixe e tamo junto galera já se inscreva no canal aí curte comenta compartilha tamo junto e olhei tanque de guerra não é e ganhamos caiaque a chama agora tá bora atrás dos brutos e se liga aí no lago aí galera vamos pescar agora de manhã aqui e se tiver bom nós fica tarde se mas se tiver ruim vamos descer por rio vamos descarregar agora aqui o carro aqui jogar o caiaque na água e atrás dos bocudos tá aí galera as coisas aqui tá tudo amarrado no caiaque e é só no jeito de partir e o líder tudo feito agora vamos iniciar aqui a pescaria aqui Lago da Fartoura explorando mais um mais um lago bom primeira vez aqui a primeira vez aqui vai jogar o caiaque dele na água agora e eu e para começar o dia vamos pegar uma que amarelinha né podia começar melhor e escuta o estralo e quem gosta curte galera diz que isso não é bom de férias e fazer o que a pessoa gosta e quer pescar eita cerveja gostosa e os peixes estão batendo vamos iniciar a pescaria agora aqui galera tamo junto já se inscreva no canal aí galera quem não é inscrito curte comenta compartilha e é isso aí que você já sabe é o seguinte galera essa vez aqui nós cresceu a mistura e não passei três dias e aí aqui na beira do rio e nós estamos precisando segurar peixe porque não trouxemos nenhuma mistura então já vou segurar estuco na área aqui é pequeno mas nós precisamos nós vamos precisar da carne se se eu pegar o maior eu vou soltar ele é uma que vai que o modo de sobrevivência e aí galera não batalha ele pega para sobreviver o dia porque não só tem um arroz e aí o tomate aí tô com um arezinho lindo amarelo top top vamos botar ele na água aqui e vai ficar oxigenando enquanto vê se eu pego outro maior show papai olá galerinha medir aqui o primeirinho do dia o que eu tô segurando para almoço oxigenando ele aqui caso pegue maior nós solte ele mas bora ver o tamanho da criancinha a criança mesmo aí vinte e vinte e oito e meio coitado nem 30 sinto muito é o que temos a mistura esquecimos as linguiça em casa era três quilos de linguiça tinha precisado comer peixe mas agora nós vamos comer um peixe daquele modelinho na beira do rio fritinho chama mais outro amarelão força aqui tem a força macho chega tá eu bicho tá com o cupim интер hampira é algo que passa na beirinha o bicho a resistência alicate companheiro a boca meu filho o moleque Oi galera sai mais outro que hora era Marcelo falou a hora grande olha o tanto que estudar é lindo e olha esse aqui merece para régua vou até filmar ali e a hora lapada chama Pois é galera comprometido como eu peguei outro não é maior né falei que ia soltar esse menorzinho então vai para vida garoto e agora vamos medir essa essa belezura olha o tanto que estou com ela tá bonito o dobro do outro daqui a dar de alimentar os dois aquele lá só dar de alimentar uma pessoa agora tem que dar de alimentar os dois agora vou medir aqui vou medir ele aqui opa 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 se acalma se acalma olha aí aqui já deu 39,5 bomzinho cocorotezinho é um macho cocorotezinho show fazer um takezinho e aí galera se liga o tamanho da aroãnã aquilo que pegou na e aqui tem a força menino e a famosa aroãnã e agora enganchou no ramo ali e agora bicho enganchou em tudo e aí é Thingёр e aí é um burro eu vou sair do mar aqui E aí E aí E aí E aí rapaz vem cá garota vem cá para o papai enroscou em tudo logo me querendo desquim agora é que me arrumou um problema ó 'll ó que igual que ó 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 oi galera se liga no tamanho da oi a jumentona que eu peguei na minha água não tava batendo mais na superfície comecei a investir na minha água olha o tanto que essa bicha bonito pensa um peixe que tem força olha oi Marcelo olha a altura dela agora vai embora garoto show papai briga boa dois tucunarela agora pela manhã bom demais carretilha sendo inaugurada nessa vez aqui foi na e na matadeira na primeira carretilha até hoje pegando só as bruta ficou 10 cama dela aqui ó oi 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 o e o clima não tá com o lago da partura água menino chama aqui tem água todo mundo de barriga cheia galera é o seguinte nós foi aqui perto da Vila Tocantins tava próximo não achou melhor ir almoçar lá comprar umas carne comprar mais cerveja então tu comer é que nós ia comer e não precisa nós preparar no almoço mas não chegou a preparar o almoço na beira do lago tá caindo um toro de água então fazer a soltura desse campeão aqui o que é que nós vamos nós nós compramos que a gente vai jantar assado então vamos soltar esse campeãozão aqui para ele ir embora para vida vai para vida garoa show deixa seu like curte comenta compartilha se inscreva no canal tamo junto galera e aí e aí Cangarô oi pequeno e fizeram você que tá dando uns ataques em aqui garoto começou a tarde bem eu charutou oi galera infelizmente a guerra a garateia esbagaçou a guerra dele não vai sobreviver mas vou deixar ele respirando aqui com a água na água aqui até os outros de um suspiro esse daqui eu acho que nós vamos usar como uísca à noite para pescar uns peixes de porto no rio então infelizmente esse daqui vai virar isca de peixe e olha ó o outro se escapulil Marcelo Ô taruanã Gigante Ó Essa bicha tem fofa Te amo Eita lago bom Segundo aruanã Calma garota Calma Olha aí galera Segundo aruanã do dia Top 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 Galera o parceiro ali tá O caiaque dele tá afundando galera Deixa eu correr ali pra ajudar o parceiro ali Caralho O caiaque do parceiro ali tá carregado demais E parece que tá afundando Eita que a pescaria agora depois da chuvazinha Deu boa O parceiro lá pegou um tucunaré grande também Vamos já medir Aproveitar vamos medir essa aruanã Peguei aruanãzão Dois tucunaré Um escapulio Era o maior Olha aí galera Se liga no tucunaré O parceiro pegou aí Uma placa Record do dia Acho que tá dando uns 40 já Aqui acho que passa É de 40 e 30 pra frente Conheço meu amigo Aqui é rasa Grande aruanã Onde que é rasa aqui é Não é não É parceiro O tamanho agora Olha Olha Desce tucunaré Oi galera Tucunarézinha hein Oi tucunarézão com bastante Preparado Medi não Joga bem aqui Quase 43 e meio 43 e meio Tá aí galerinha Boquinha fechada 43 e meio 43 e meio Tucunarézão com o passeio Gigante Esse daí tá grande Consagrado pai Olha o dono do brother Medi ela aqui Gigante Fazer a soltura dele aqui né Olha aí galera Aqui na área do dia 57 centímetros Carona Top 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 Fazer a soltura Dessa bicha aqui Coloca a janela um pouquinho Essa daqui brigou bonito Quando você quiser ir embora garoto Pode ir Tá cansada Vai embora garoto Chuuu Pô merda Tchau Tchau Tchau